Salve, salve, galera! Também a Borda Molada, tenho o prazer de receber o ator mais pagodeiro da televisão brasileira, Tiago Martins! Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Eu mesmo, o próprio próprio. O próprio, o mais pagodeiro de todos. Acho que eu sou mais pagodeiro do que ator. É verdade, mas é um grande ator também. Obrigado, muito obrigado. Tiago, fala do Rian pra gente, por favor. Rian é um dos filhos da Lourdes, um dos cinco filhos que ela tem. Ele é músico, às horas vagas ele faz um som nas churrascarias e nos bares da vida. Vai ser um cara que vai escrever uma música pra mãe e essa música vai explodir no Brasil inteiro. E ele vai virar um grande cantor. Não é de pagode, mas um grande cantor. Dá pra ser perfeito também. Mas vem cá, qual é o ritmo dessa música? A gente ainda não sabe. Não gravou ainda então? Não, não gravamos ainda. Mas o que eu posso dizer é que o personagem é apaixonante. Eu tô me divertindo muito, aprendendo muito. Ele dá aula pra crianças. Olha isso, que bacana. É incrível. Então, tá sendo muito legal viver esse cara, tá sendo muito legal dar vida pra esse cara. Agora, Tiago, vê se você... Fala pra gente, por favor, o momento de destaque seu com a sua mãe. Ah, eu digo que todos os momentos com a minha mãe eles são incríveis, assim. Mesmo nas risadas, nas discussões, quando ela demora a me responder, quando ela demora a atender o telefone, quando ela é teimosa, quando eu erro. Mas acho que o momento mais marcante foi até o momento mais triste da minha vida, porém o momento mais importante, assim. O principal momento foi quando o meu irmão, ele tomou um tiro no Vidigal, e há muitos anos atrás isso, e foi o momento que eu decidi e que eu vi que ali era eu e minha mãe e que eu era o homem da casa. Olha isso. Minha mãe, ela foi empregada doméstica durante muitos anos pra sustentar dois caras dentro de uma favela do Rio. Então a minha mãe é um exemplo de mãe. Deixo aqui um grande beijo pra minha mãe, você sabe o quanto sou seu fã. Como é o nome dela? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, é o seu filho aqui, pagodeiro. Ela ama, ela ama. Ela é a maior fã. Mas acho que foi esse momento, assim, quando tava eu e a minha mãe, na maior dor da família, a gente se olhou e falou, não, a gente tá junto pro que daí vier. E foi isso que aconteceu. Show de bola. Agora, Tiago, convida a gente pra assistir a novela, por favor. Mais do que convidados, dia 25 de novembro, estreia Amor de Mãe. Por favor, todo mundo à frente da televisão acompanhando essa nossa linda aventura. Um beijo. Com esse rapazinho brilhante e grande alegre. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Boa sorte. Obrigado a vocês.